Olá, seja bem-vindo ao canal Real Life Terra, aqui eu sou o Rafael e nesse vídeo aqui uma dica rápida para você que utiliza o Brave aí no seu celular e não sabe onde estão os favoritos ou não sabe como favoritar os seus sites. Para favoritar o site, você vai clicar nessa flag aqui que eu estou indicando e já para você localizar os favoritos, você vai clicar aqui nos três pontinhos à direita na parte inferior do navegador e depois vai vir aqui na opção de favoritos. Feito isso, você vai ver toda a lista de favoritos que você tem salvo aí no seu navegador. Se você deseja importar esses favoritos de outro celular ou mesmo de outro computador, você deve assistir o meu vídeo onde eu mostrei como fazer isso. Infelizmente o Brave não tem uma opção de importação rápida hoje em dia, então você deve fazer uma série de pequenos procedimentos para estar importando esses favoritos do computador para o celular. E se você quiser exportar ou importar no computador, eu também fiz outro tutorial. Ambos vão estar aqui no card ou no fim do vídeo. Agora eu vou ficando por aqui, eu espero que essa dica rápida tenha ajudado você. Se sim, por favor me ajude também. Deixe seu gostei no vídeo, se inscreva aqui no canal para continuar recebendo mais dicas e novidades que eu estou trazendo aqui todos os dias. Se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, por favor deixe aí nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.